Olá a todos, eu sou André Coutinho, sou um dos sócios da Cymnetics, professor de algumas escolas de negócio e empreendedor na área de economia circular. Bom, eu vou falar sobre Liderando na Transformação, que é um movimento quase que imprescindível de empresas hoje, em qualquer que seja o setor de atuação. E eu começo a falar sobre esse tema perguntando como que se cria valor no médio e longo prazo. Essa é uma pergunta pela qual investidores, executivos, têm feito diariamente e todos eles, sem exceção, têm concluído que você não faz mais geração de valor melhorando aquilo que você já tem hoje, ou seja, maximizando a eficiência da tua operação. Você precisa buscar uma transformação genuína no teu negócio, seja criando novos produtos, novos mercados, buscando novas tecnologias, ou seja, existe um espaço desconhecido, um espaço inexplorado, que eu estou chamando aqui de transformação do negócio, que para algumas empresas, ela se tornou mais do que uma necessidade, uma obrigação e uma sobrevivência, se ela quer continuar competindo no mercado de maneira consistente. O fato é que, diante de tantas mudanças, que eu não preciso mencionar aqui, no campo tecnológico, no campo do comportamento do consumidor, mudanças geopolíticas, a gente se vê no meio de um grande dilema, que é um dilema que, ao mesmo tempo, gera muita ansiedade, gera muito estresse, mas que também gera um campo enorme de oportunidades. O fato é que muitas das mudanças que a gente vê acontecendo hoje, elas já vêm sendo plantadas já há muitos anos. Então, no campo tecnológico, por exemplo, a gente tem aí tecnologias como inteligência artificial, mesmo impressão 3D, robótica. Esses são movimentos que já começaram há 30, 40 anos atrás e que, no início, eram movimentos que a gente pouco prestava atenção. Existiam experimentos isolados em alguma universidade ou mesmo em alguma empresa, mas que hoje eles ganham bastante expressão e têm um caráter exponencial. Ou seja, a disseminação dessas tecnologias é muito rápida e tem um potencial disruptivo, daí a ansiedade, o estresse causado para muitas empresas. Eu só dou como exemplo um quadro das Agritex, que são as tecnologias em startups que aplicam tecnologias na área agrícola. Essa é uma das ponto-techs. Nós temos as fintechs na área financeira, nós temos a edutex na educacional, a health techs na saúde. Então, todas elas são empreendedores que se conectaram com tecnologias emergentes e criaram modelos de negócio que estão incomodando bastante as grandes empresas, isso no campo do estresse, ou se juntando com as grandes empresas, se associando com as grandes empresas para ganhar escala e potencializar a produtividade e os negócios, enfim, das empresas. Estamos diante de uma nova taxonomia. A gente hoje já vê um movimento de adaptação muito grande das empresas incumbentes, que são as empresas estabelecidas há muitos anos. Então, você tem hoje uma... A própria Apple já se tornou uma empresa incumbente na área de música, por exemplo. A Spotify passou na frente da Apple, a Apple teve que reagir com a Apple Music. O Banco Bradesco com o Banco Next, que foi lançado ano passado. Também já é uma reação aos bancos digitais, o Nubank. E o Uber causou uma disrupção na área de mobilidade. Está todo mundo se mexendo, não só as companhias de táxi, mas também as gestoras de frotas, companhias de aluguel de carro. Se você olha um quadro de 10 anos, que não é muito tempo, você vê uma mudança completa nas empresas. Existe hoje uma dominância absoluta das empresas de tecnologia. Então, as empresas mais admiradas, as maiores empresas do mundo hoje são empresas de tecnologia, a Apple, a Google, a Microsoft, a Amazon. E aquelas empresas incumbentes que, de alguma forma, conseguiram se adaptar a essas mudanças, que é o caso da Genoelétrica, da Johnson & Johnson e de tantas outras que vêm conseguindo, no mínimo, se manter competitiva, inovando e se adaptando. Eu vou falar aqui de dois tipos de transformação que vêm sendo muito discutidas hoje por empresas estabelecidas. Uma delas é a transformação tipo A, que é uma transformação que acontece essencialmente no modelo de negócio, no como eu faço as coisas, seja no acesso ao mercado, na maneira como eu comercializo meus produtos, como que eu agrego e combino serviços aos meus produtos. Então, são mudanças no modelo. Na essência, você não muda o que você oferece ao mercado, o teu produto, o teu serviço, ele não muda muito, mas a maneira como você chega ao mercado, ele muda bastante. E a transformação tipo B, que é aquela mais divertida, vamos dizer assim, é aquela que você se permite desafiar. Você vai, no limite, romper com o seu próprio modelo de negócio. E melhor que você faça isso antes que alguém faça, antes que um concorrente faça, antes que uma startup faça isso por você. Vou começar pela transformação tipo A, que é aquela então que reposiciona o modelo de negócio. E aí, a gente tem, vamos dizer assim, um grande movimento aí que é de incorporação das tecnologias emergentes nos negócios, né? E também a incorporação dos modelos de consumo e produção, que estão mudando bastante também. A exemplo da economia compartilhada, da economia circular, isso faz com que os padrões de consumo, eles mudem bastante, né? As pessoas passam a consumir muito menos e reaproveitar os recursos e não mais consumir desenfreadamente como a gente tinha anteriormente, né? Então, um bom exemplo nesse sentido é o que a Philips vem fazendo, dentre várias outras empresas holandesas, né? Que a Holanda é um país que tem muito forte, né? Esse movimento, a estratégia da economia circular. Então, a Philips, por exemplo, ela, ao invés de vender as lâmpadas nessa linha de produtos, ela resolveu vender iluminação, né? Ela criou, então, uma linha de produtos, de negócio, chamada Light as a Service, né? Que é a iluminação como serviço. Então, ela passa a vender, então, a iluminação, isso torna um serviço anual, você paga uma assinatura e ela ainda recolhe as lâmpadas usadas, né? Essa que é a economia circular, né? Ela sai de um modelo linear para um modelo circular. E a mesma coisa ela faz com os equipamentos médicos, né? Os equipamentos diagnósticos, em que ela remanufatura os equipamentos usados. Isso permitiu para a Philips criar um mercado de segunda mão para hospitais que não precisam de equipamentos de última geração, né? Que podem simplesmente sobreviver e viver bem com equipamentos usados, né? Essa é uma outra aplicação de uma empresa chamada Ecolab, uma empresa também bem diversificada, trabalha na área química, em produtos de higiene. E ela aplicou uma tecnologia de IoT, né? Que é a internet das coisas. Ela acoplou os sensores aos dispensadores, né? Os dispensadores aí de produtos de limpeza, isso na cadeia de hotéis, restaurantes. Isso permitiu com que ela conseguisse monitorar diariamente, em tempo real, o consumo, o uso, a eficiência desse produto no cliente. E isso acaba criando toda uma linha de serviços nova para a Ecolab. Um produto se chama-se Apex, esse sensor. E abre um campo de possibilidades enorme, né? Em termos de, vamos dizer assim, de serviços, né? De acesso ao cliente, etc. Aqui um outro exemplo também de transformação tipo A, que no mundo do marketing, ele vem sendo conhecido como growth hacking, né? Ou hackeamento do crescimento. Que significa você se valer hoje do mundo digital, né? E das ferramentas que existem hoje no digital, algoritmos, APIs, e vários outros mecanismos para você conseguir, com baixo custo e com inteligência, né? Acessar de maneira rápida, viral, milhares, milhões de pessoas, né? Então, um exemplo do lançamento de iogurte grego no Japão, há uns anos atrás, eles fizeram um lançamento, todo ele, feito pelo Instagram. Então, vocês podem ver nessa imagem, né? São nove garotas que foram escolhidas. Elas têm, cada uma delas tem milhares de seguidores, né? Portanto, são influenciadoras do mundo digital. E elas conseguiram propagar em questão aí de poucos dias, para milhões de pessoas, o novo produto aí da Anony, né? Um custo muito baixo e uma efetividade bastante alta. Na linha da transformação tipo A também, hoje, uma das grandes mudanças que vem acontecendo nas organizações são os modelos de trabalho, né? Então, a gente sabe hoje que os modelos, eles estão se flexibilizando, né? As pessoas, elas não querem mais trabalhar só para as empresas, elas querem trabalhar com as empresas, né? Então, hoje você entra numa empresa para ser um parceiro da empresa, né? Para entrar em projetos desafiadores, né? Ou seja, para empreender junto, né? E nesse sentido, há um dos projetos idealizados aí pelo Elon Musk, que é o fundador da Tesla, né? Que é o Hyperloop. Ele aplica um modelo totalmente inovador de trabalho, que é, ele convida as pessoas do mundo inteiro a trabalharem no... Ele se chama de movimento, né? Nem empresa, né? Movimento do Hyperloop em troca de stock options, né? E o mais curioso é que não só você trabalha em troca dessas ações da empresa, como também você pode trabalhar em outra empresa. Então, por exemplo, eu posso trabalhar numa empresa no Brasil e, à noite, mesmo fim de semana, nas horas vagas, eu trabalho para a Hyperloop e recebo em troca, enfim, ações da empresa, né? A remuneração pelas ações da empresa. Bom, esse é o tipo A, então a gente tem aí já uma grande oportunidade, né? Que é se adaptar, vamos dizer assim, a essas mudanças todas, né? E o tipo B, né? É um movimento, ele é mais arrojado, ele tem mais risco, Mas nem por isso deixa de ser fundamental para empresas que realmente querem se pervertuar no futuro, né? Então, para dar um exemplo de movimento tipo B, a Janssen, né? Que é a divisão farma da Johnson & Johnson, ela decidiu, numa atitude bastante pioneira, né? No setor de farma, né? Ela decidiu atuar na prevenção, né? Então, a gente sabe que o setor de farma, ele essencialmente faz pesquisa, desenvolvimento, produção e venda de medicamentos, que é basicamente a remediação e combate às enfermidades. O que a Janssen resolveu fazer é interceptar com diagnósticos, né? Muito antes da doença aparecer. Então, eles criaram o que eles chamam de um acelerador de interceptação da doença, né? É um diagnóstico, é um marcador que eles desenvolveram para conseguir, vamos dizer assim, combater a doença que eles ajudam a, vamos dizer assim, a remediar com os medicamentos da Janssen. Então, com isso, eles estão criando, obviamente, um negócio que vai reduzir a médio e longo prazo, né? A demanda por medicamentos dessa empresa, mas como eles estão atuando na prevenção, certamente eles vão criar, enfim, vão se desenvolver nesse novo negócio. É um caso muito curioso, né? Todos falam da Kodak, que a Kodak acabou se perdendo aí com a entrada da câmera digital e esse ano aconteceu aí um fenômeno, né? A Kodak, ela ressurge depois de ter pedido falência em 2012, que é um modelo de negócio completamente diferente, que é, ela pegou basicamente o blockchain e criou um sistema de autenticação de fotografias, e isso facilita aí a toda, vamos dizer assim, a comercialização de fotos, né? E garante aí os direitos autorais dos fotógrafos, né? Então, é o ressurgimento aí de uma empresa que estava aparentemente desaparecida, mas de um modelo de negócio, uma tecnologia completamente diferente da anterior. Aqui um exemplo brasileiro, a Yuzi, que nasceu da Caixa Seguros, que é um modelo de seguros bem diferente, né? Um seguro bem mais personalizado, você não precisa mais comprar aquele pacote anual, anualizado do seguro, né? Então, são seguros bem mais específicos e que também ele vai, sem dúvida, romper com o modelo atual, o modelo conhecido dos seguros que a gente conhece hoje, automóvel, residencial e de vida, né? O curioso do movimento B é que você pode trazer empresas, né? Em startups, empreendedores que já estão, vamos dizer assim, se movimentando nessa direção, né? Então, muitas vezes, ou muito do trabalho hoje das grandes empresas é observar no mundo, né? Quem é a empresa que vai me matar, né? Um dia, né? A empresa que vai romper com o meu modelo de negócio. Então, nesse sentido, a 3M, por exemplo, ela tem esse observatório e já se juntou aí com mais de 60 startups e ela sabe conscientemente que algumas delas vão substituir muitos dos produtos que ela tem hoje, né? E nem por isso ela deixou de investir e não só investir, né? Incorporar esses projetos dentro do negócio dela, né? O fato é que, seja transformação A ou transformação B, você tem uma linha de... Se funciona, né? Você vai funcionar como se fosse uma startup, né? Você precisa sair do business as usual, né? Da maneira como você funciona hoje, você vai para uma estratégia, para uma ideia, né? Para um conceito e depois para o protótipo e já a partir dos testes, dos experimentos, você vai para uma escala comercial, uma escala operacional, né? A GE chamou isso de Fastworks. Hoje, todo e qualquer projeto na General Electric, ele funciona no modo startup, né? Que é a maneira que eles encontraram de dar mais agilidade, né? E de fato funcionar como se fosse um novo negócio dentro do negócio, né? Bom, finalizando aqui, a gente vai entrar num bloco não menos importante, né? Que é o bloco do papel da liderança nisso tudo, né? Então, vale uma reflexão aqui sobre como que hoje as empresas, Elas estão orientadas no ponto de vista de processo decisório, de governança, né? E de perfil da liderança, né? Então, o primeiro desafio vai ser, obviamente, sair da zona de conforto, né? Numa zona que todo mundo concorda e todo mundo tem certeza, né? E ir para uma zona que eu chamo de uma zona de incerteza e de discordância, né? E muitas das ideias, ou as melhores ideias, elas estão numa zona diferente, né? Estão numa zona de desconforto. E aí, para citar um exemplo, o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, ele tem já há muitos anos, né? Uma política que é disagree and commit, né? Que é você fazer com que o processo decisório, né? Ele, mesmo no desacordo, as pessoas se comprometam com a realização dos projetos, né? Está aqui um trecho da carta de 96, é uma carta famosa que ele escreveu para os acionistas, dizendo que, olha, na Amazon a gente tem que ir adiante em todo e qualquer projeto, mesmo estando em desacordo. Ele mesmo foi contra o projeto da Amazon Studios, que concorre com a Netflix, e a Amazon Studios foi um sucesso, né? Daniel Oscar, Emmys e Globos de Ouro, né? Ou seja, tem que migrar o processo decisório para a zona de medo, né? A zona de não conformidade, que é uma zona mais complexa, de mais incerteza, né? E aí, falando de características, acho que o Elon Musk é o exemplo do que eu vou falar agora, ele reúne as características que eu vou mencionar. A primeira delas é você olhar para o futuro, e a partir do futuro, imaginar o que você imagina para o futuro, e aí trazer todos a partir dessa nova realidade, né? Então, é criar esse movimento do futuro e compartilhar a sua visão. Eu chamo de insights a partir de foresight. Depois, é praticar uma desobediência responsável, ou seja, não esperar que existam as regras, os procedimentos. Muitas vezes você vai criar algo novo, não existe regra definida, e você vai ajudar a criar as regras. Ou mesmo, muito do que você vai desenvolver, você vai ter que desafiar as regras estabelecidas, então não ter medo de quebrar as regras. Então, é o empreender antes da permissão, né? Esse é o grande recado aqui das desobediências responsáveis, que se assemelha um pouco à prática do hacker, do hackeamento. Experimentar em série, sabendo que muitos dos experimentos não vão dar certo, então, se hoje eu tiver um índice aí de 20, 30% de sucesso, 3 em cada 10 projetos, isso já é bastante eficiente, mas nem por isso eu tenho que deixar de empreender e fazer, então, os vários experimentos. Uma característica também importante é, para conseguir empreender, eu não posso somente ficar preso aos meus limites geográficos, aos setoriais, eu tenho que olhar para fora, eu tenho que olhar para o mundo e ver onde que estão as melhores pessoas, os melhores recursos, as melhores parcerias, né? Então, eu olhar para fora é o que eu chamo de articulação global em rede, né? Perda aceitável significa saber até onde a gente pode ir, a gente como empreendedor, como indivíduo, né? É uma perda aceitável, é um sacrifício que eu vou assumir financeiro, na minha saúde, com a família, com a carreira, muito do que eu vou assumir enquanto risco, né? Tem uma responsabilidade em jogo, mas também tem um passivo em jogo aí, sabendo que nem tudo vai dar certo, né? E por último, e não menos importante, o propósito com a liberdade, né? Então, é praticar uma visão de mundo, ter consciência, ter presença, né? E daquilo que está se fazendo com autenticidade, né? Com autenticidade, com originalidade. Então, essas são as características, então, que eu deixo aqui para vocês, que é a liderança na transformação, a liderança criativa, insights a partir de foresights, desobediência responsável, experimentação em série, articulação global em rede, perda aceitável e propósito com liberdade. É isso, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de vocês e espero que continue aí no festival. Tchau!